Da Rádio Vici, eu voto 55 Eu voto 55, você votou 55, Arthur Nogueira Votou 55, é uma nota fase começando Arthur Nogueira Vai tentar avançar para a hora que hoje é festa 2021 caiu só alegria É 8 horas, é 8 horas Chegou a hora da mudança, é hora da virada A cidade está parada, não está acontecendo nada É preciso escolher quem vai fazer good Eu quero que 55, eu quero o Lugas da Prefeitura Eu quero o Lugas da Prefeitura Quero ver o Lugas da Prefeitura Quero ver o Dia de Marcos Quero ver Refinafari Quero ver o Lugas da Prefeitura Quero ver o Lugas da Prefeitura Quero ver com o Diretore Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.